Essas ideias suicidas, né, elas aparecem geralmente quando a pessoa percebe que ela não tem um sentido na vida, né, eu escuto muito isso, nossa, minha vida não faz mais sentido, eu não, eu passeava bastante, não é mais a mesma coisa, no meu trabalho não tá mais a mesma coisa, então a gente percebe que existe uma perda de sentido, né, e como que a gente trabalha, né, com isso? É um familiar ou até mesmo outro profissional da saúde junto, né, que vai orientar em quais atividades são prazerosas, primeiro, pra identificar e ir alcançando isso, porque, por exemplo, pra algumas pessoas é importante eu tá fazendo alguma atividade de artesanato manual, pra outras é, de repente, eu sentar no parque e ver o movimento, né, então o primeiro é identificar quais são os eventos prazerosos da pessoa e depois começar trabalhando nisso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.